Eu lembro bem, na minha infância, o vosso deformado Eles me olhavam, riam e achavam engraçado Os instrutores me deixaram morrer afogado Ninguém foi me salvar dentro daquele lago Só o leite, o acampamento de tudo começou Minha mãe reagiu de todos e vingou Só pulsa pro, e com ela acabou Mas olha bem, logo depois, mas vinha quem voltou Vem, Jason, alguém já te disse Que eu voltei pra me vingar, ninguém sobreviver Ninguém vai te ajudar, mesmo que você grite Matando um por um, eu não tenho limite Não, não há perdão pra quem vier aqui Não vamos ver, se agora alguém aqui vai rir Tente me matar, eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira 13 Adivinha quem voltou Aquele que no lago se apontou Tente me matar, eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira 13 Adivinha quem voltou Aquele que no lago se apontou Tente me matar, eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira 13 Eu voltei e agora estou Comovido pelo sangue Tente fugir, mas saiba que não há nenhuma chance Corra na floresta, olha atrás Eu posso te alcançar Mas vou estar na sua frente Tanto menos esperar Nem Fred Krueger, nem ninguém Conseguiram me matar Não, por meu ódio Dá minha raiva, todos vão provar Sexta-feira 13 Alguém já te disse Você está sem sorte na minha frente Acredite, escolha como vai morrer Hoje você decide Carcão, machado ou serra elétrica Vai me avise Pode vir com seus amigos Não viverá ninguém Sobrenatural, imortal Eu volto do além Tente me matar, eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira 13 Oh, adivinha quem voltou Aquele que no lago se afontou Tente me matar, eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira 13 Oh, adivinha quem voltou Aquele que no lago se afontou Tente me matar, eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira 13 Tente me matar, eu vou voltar Tente me matar, eu vou voltar Tudo bem, tudo bem